A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promoveu uma sessão solene em homenagem aos profissionais da educação no Estado. O evento, proposto pelo deputado Marçal Filho, do PSDB, também serviu para a entrega da Medalha de Mérito Legislativo Maria Udonei de Lima Pedra. Essa premiação serve para valorizar quem já está na carreira, que está recebendo essa premiação, e estimular aqui novos profissionais que tenham essa vocação, porque é preciso ter essa vocação, porque ensinar é um verdadeiro sacerdócio. Muita gente tem conhecimento para si, mas não consegue passar para os outros. Essa é uma missão do educador. E essa comenda, sem dúvida, vai estimular a que mais pessoas adentrem a esse mercado. Ao todo, foram 26 homenageados, que se destacaram pelas iniciativas na educação do Estado e, de alguma forma, continuam levando o trabalho da professora Maria Udonei à frente. Quem discursou em nome dos agraciados foi a vice-presidente da Federação de Classe no Estado, Delmeires de Moraes. O esforço dedicado nesse último ano e meio, em principal, mostra para toda a sociedade brasileira e do Mato Grosso do Sul a importância dos professores e dos profissionais da educação no seu conjunto, pois eles fizeram a diferença na vida dos alunos, na vida das famílias, entraram dentro das casas desses alunos. Então, puderam mostrar um pouco do seu trabalho e hoje a gente percebe que as famílias têm um olhar diferente para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. E nós esperamos que tudo isso possa ser valorizado, não só em termos de valores sociais, mas também em valores financeiros, de carreira e que a gente possa colher bons frutos.